Para quem pensa em melhorar cada vez mais o seu meio ambiente, oferecemos uma ótima sugestão. Não perder nenhum episódio do Globo Ecologia. Toda semana, você sabe mais sobre os diversos temas relacionados à preservação do planeta. Da proteção da camada de ozônio à biodiversidade, das áreas de proteção ambiental à melhor distribuição dos recursos naturais, sempre uma informação segura para localizar os problemas e pensar em soluções. Globo Ecologia. Apresentação Cláudio Heinrich. Toda semana, aqui no Futura.